Olá pessoal, tudo bem? Dia 12 de dezembro, domingo, a partir das 13 horas, vai acontecer o segundo concurso internacional Abraque Online. Será transmitido ao vivo pelo YouTube. Vamos ter grandes apresentações com cantores renomados do karaokê brasileiro. Então, não perca, dia 12 de dezembro, a partir das 13 horas, no YouTube.